Balança, corre, corre junto. Um, dois, três. Aqui a situação está meio confiando um pouquinho. Um, dois, três. Trevo a dama aqui do basic step e... Um, dois, a frente e três. Aí eu falo, balança, corre, corre, a frente. Eu vou fazer o contrato. Balança, corre, a frente. O Romário fazendo dois, três. Um, dois, três. Beleza na frente. Faça. Aqui eu vou fazer com a restaura, gente. São dois, dois, dois. Tente pro ladinho se quiser, tá? Um, dois. Inclusive. Um, dois, três. Libera. Quando ele está fechado, se eu colocar a minha perna aqui, ela continua pro ladinho, ó. A minha outra. Só pra vocês entenderem o que é isso. Mas eu vou liberar o outro espaço pra ela. Agora, um, dois e três. Agora, a gente fica assim pra pegar a atenção. E vou fazer. Um, dois, três. Aqui a gente vai continuar. Um, dois, três. Já fez outra coisinha aí pra brincar? Daí foi. Um, dois, três. Açaí tinha agora. Um, dois. Um, dois, três. Um. Beleza. Oh, dois. Um, dois. Oh, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.